Olha aqui gente, olha aí, olha a situação disso aqui, nós estamos aqui na Serra de Paranaguá, meu caminhão está lá em cima parado, graças a Deus, com nós está tudo bem, mas nossos amigos aqui, aqui foi a causa do acidente, ó, caminhão em becão aqui, becão meio, meio batido já, pessoal aqui, olha só, olha só, olha só, caminhão tombado aqui, cara do corpo de bombeiro já fazendo os procedimentos deles, ali na frente já está pessoal da polícia, pessoal do corpo de bombeiro, defesa, olha só a situação disso aí, cara, caminhão tombado aqui no meio da pista e tem um lá embaixo no meio do mato, que nós não temos acesso ainda para ela, então, veja só a situação, triste, lamentável, lamentável, não sei que hora nós vamos poder sair daqui dessa pista, positivo, está triste essa coisa aqui.